Música E ai pessoal, Alex Zotoski fazendo mais um teste no Project Cars Dessa vez vamos voltar ao Azuri Coast que já fiz há algum tempo atrás Se eu não me engano com o Lancer, Mitsubishi Lancer Só que foi um trajeto mais longo, dessa vez a gente vai fazer o mais curtinho que é o estágio 1 O carro, eu vou utilizar o Caterham Vamos dar uma olhada nele aqui Um SP300R Eu acho que já utilizei esse carro, mas vamos dar uma olhadinha de volta nele Música Ok, como eu falei, eu já utilizei esse carro, então eu não vou deixar muito tempo aí circulando As configurações são aquelas de sempre Vamos só dar uma olhada, ver se ele salvou as configurações que eu fiz Que não estava salvando, bem, talvez salvou 36 ali na escala master E 120 do FX ao MZ Se fizer alguma alteração, salva Mesmo que não faça, é bom salvar, garantir, salva Ok Volta aqui Condições do tempo Como é um circuito ponto a ponto, ele não tem voltas, então ali você não consegue configurar as voltas Deixei o número padrão que já vem configurado no simulador 19 adversários Só mudei para a mesma classe E deixei a habilidade dos oponentes em 50 Aqui foi um negócio que eu já deixei mais pesado, exatamente para testar a performance e toda a parte gráfica Tempestade, começa com tempestade, passa para chuva e termina com nuvem leve E isso sincronizado com a corrida Ou seja, vai ser bem rapidinho essa transição Porque a corrida é curta Data da corrida 4 de novembro de 2015 Às 15 horas Um bom horário Um bom local Um bom carro Vamos correr Nesse momento os frames estão a 33, 34 por segundo Depois eu mostro as configurações gráficas que eu deixei para esse jogo Não está aquela coisa suave dos 60 fps que a gente gostaria Mas está jogável Bem liso Essa configuração que eu fiz aí do volante Do volante não Na configuração do carro Para pesar um pouco a escala master e aquele FX ou MZ se não me engano Aumentem muito os solavancos que você sente nessa pista em especial Essa aqui eu percebi bem A diferença entre um volante padrão Que vem na configuração padrão E depois de alterar essa configuração Ainda bem que eles limparam o caminho para mim antes Corvinha danada essa aqui Ainda mais na chuva Ah, não faz isso Eu optei por deixar os pingos de chuva aí na tela Porque é um carro aberto Então teoricamente Seria mais ou menos isso que você veria no capacete É um carro aberto É um carro aberto Por ser um circuito mais curto, vai ser mais complicado alcançar o segundo ali, quanto menos o primeiro. É, mas ainda deu para alcançar o segundo, pelo menos. Música Bem, boa parte do tempo ali nessa corrida eu fiquei entre 30 e 60 frames, até mais, até teve momentos em que alcançou 70 frames por segundo. Configuração visual é o seguinte, eu deixei tudo padrão como veio aqui já pré-configurado pelo simulador, a única coisa que eu desliguei foi a distorção por calor na pista. Dizem que isso dá um bom ganho de frames por segundo. Com relação ao hardware, eu ativei o DSR da NVIDIA e coloquei esse tamanho aqui para ele dar aquela reduzida na imagem. Na verdade ele aumenta bastante a imagem e reduz para caber em 1080, que é o meu monitor aqui. Aí deixei a resolução de textura alta, filtragem 16, tirei o Vsync, suavização MSAA, que é isso aqui, o que mais consome frames por segundo. FXAA deixei desligado porque eu liguei o SMA. Se eu desligar o SMA, eu consigo mexer no FXAA. Só que eu acho que o FXAA deixa um pouco... a suavização dele fica... parece que muito fosca. Não sei, eu não gostei muito do FXAA, prefiro o SMA. Reflexos Ultra, mapa de ambiente alto, detalhe do carro Ultra, da pista também Ultra e das sombras também. Desfocagem médio, que também dá um ganho de performance. Renderização à frente eu não mexi porque tem uma dica lá no fórum que é para deixar aqui com placas de alta performance. Enfim, eu segui a dica. Grama detalhada abaixo é outra coisa que consome bastante. Desligar isso aqui, você ganha muitos frames. Só que daí a qualidade da imagem ali, se quiser ter um negócio assim mais fantasioso, já não fica tão legal. Nível de partícula também deixei alto, que é o padrão que vem. Densidade da partícula Ultra e reflexos esticados faróis, sim. E é isso aí. Tivemos então, naquele jogo que eu fiz ali, naquele gameplay que eu fiz, que é um mapa pesado, com bastante objetos, o que faria com que caísse bastante os frames, além do temporal, chuva. Então ficou entre 30 e 70 frames, dependendo do momento. E lógico, quando abriu o tempo aumentou os frames. É isso aí. Espero que tenham gostado do gameplay e dos testes que a gente fez para mostrar o que foi feito e qual o resultado. Se gostou, por favor, deixe um joinha. Se não está inscrito no canal, inscreva-se, que ajuda sempre. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho